Salmo 23 e o verso 1º nos diz assim a poderosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um dos versículos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, um dos primeiros versículos que nós aprendemos, decoramos ainda na nossa infância, um dos versículos que mais ensinamos aos nossos filhos, um versículo curto, mas que fala tanto aos nossos corações. E hoje eu quero conversar com você, amado, meditando na palavra de Deus, falar desse amor tão grande, tão sublime, esse amor que nos atrai, esse amor que não se acaba. E sabe que eu poderia passar o dia inteiro aqui falando desse amor, eu nunca conseguiria defini-lo por completo. E que bom, né? Porque quando a gente consegue definir alguma coisa, a gente já vê que aquela coisa é limitada. Mas quando a gente fala do amor de Deus, a gente não consegue definir, até nos faltam palavras. Você já pode começar ouvindo essa palavra e agradecendo a Deus hoje, pelo amor tão grande dEle por você, pela sua família, por tudo que Ele te deu, por tudo que Ele se negou a dar a você, por amor. Você pode dizer, Jesus, obrigada. Obrigada por esse dia, obrigada pelo respirar. Obrigada porque, ainda que as coisas não estejam do jeito que eu quero, o Senhor está cuidando de tudo. Você pode agradecer? Você pode agradecer porque Ele te deu livramentos e você sobreviveu, você está aqui? Você pode agradecer porque você está na Rádio Novas de Paz e Jesus está dizendo que está cuidando de você? Você pode agradecer porque Deus não te ignora? Ele ouve o teu clamor e Ele fala com você o tempo todo? Agradeça a Deus nessa manhã, por esse amor tão lindo, esse amor inesgotável, Davi, aqui no Salmo 23, ele está nos apresentando um retrato, uma fotografia de Deus. E nesse Salmo, eu consigo ver como é profundo esse amor. E eu consigo perceber também que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio nele. e eu começo a perceber também que quanto menos eu confio em Deus, é porque eu preciso conhecê-Lo melhor. Você não entendeu? Eu vou falar novamente de uma maneira mais explicada. Quanto mais você conhece a Deus, mais você confia nele. tá? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos trazer aqui para a Terra. Quando você, por exemplo, vai para um médico e você tem um problema na sua saúde, você olha para o médico e você busca confiar nele, né? Mas aí você não conhece. Você chega lá e é atendido, o médico ele tem todo o cuidado com você, passa alguns exames e você busca os exames, aí você volta para o médico na segunda consulta e ele diz, olha, esses exames aqui não estão satisfatórios ainda para ele dar o diagnóstico. Vamos buscar mais ajuda, vamos passar outros tipos de exames e a gente vai cuidar disso aqui, mas eu já vou passar algumas medicações, ele vai, ele examina, você já vai ganhando confiança. Por quê? Porque você passa a conhecê-Lo melhor. Você sai do consultório do médico, você começa a conversar com algumas outras pessoas e as outras pessoas começam a falar sobre as habilidades daquele médico. E as pessoas começam a falar da sua satisfação em ser tratadas por ele. E aí você vai e pesquisa na internet e você vê que aquele médico é verdadeiramente bom. Você precisa de alguma ajuda, você... Assim que busca ajuda com aquele médico, aquele médico prontamente te atende, te dá orientações. Depois você volta lá nele de novo, você toma uma medicação e você começa a se sentir melhor. O que está acontecendo em todo esse processo? Você está ganhando confiança. Por quê? Porque você passou a ter uma história com aquele médico agora. Você passou a conhecê-Lo melhor. Porque o médico é bom. O médico é bom. Mas você... só passou a confiar nele completamente porque você viu qualidades, habilidades. Você viu que verdadeiramente podia confiar pelo histórico daquele médico. Mas você não confiou de uma hora para a outra por completo. Isso tudo foi um processo. Estou dando esse exemplo, fazendo essa ilustração para você entender que da mesma forma nós agimos para com Deus. a gente só confia quando a gente conhece. E quando a gente não conhece, quando a gente não entende, quando a gente olha muito para nós mesmos, quando nós somos egoístas, quando nós somos orgulhosos, quando nós estamos completamente distantes dele, a gente passa a não confiar nele. veja, o salmista agora querendo de uma forma toda especial como pastor de ovelhas, apresentar Deus para mim e para você na linguagem dele. E sabe para quem ele fala? Para os angustiados, para os ansiosos, para os cansados, para os que precisam confiar mais no cuidado do pastor. E deixa eu falar para você, amada, você precisa confiar mais no cuidado do seu pastor. Talvez hoje você esteja tão perturbada, você colocou a cabeça no travesseiro e não dormiu. Quem sabe hoje você está aí sentindo um aperto no peito, está sofrendo com algumas doenças que são resultado das suas doenças emocionais, as chamadas doenças psicossomáticas, são doenças da mente mesmo. Sua mente não está aguentando, ela explode para o seu corpo, aí está você com dor de estômago, está você se coçando, está você com dor de cabeça, com dor no corpo todo até. O Senhor está dizendo, confie mais no meu cuidado, minha filha, eu não vou deixar você morrer, não. Descanse. Pode ir rebatendo esses pensamentos negativos que pairam sobre você. Sempre que um pensamento negativo vier sobre ti, repita, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor está comigo, nada me faltará. O Senhor cuida de mim, de nada eu terei falta. Querido, amado, amada do Senhor, veja aqui, se tratando de ansiedade, eu li numa pesquisa recente, que a maioria das pessoas se baseiam em algumas coisas, ou seja, você fica ansioso por causa disso. Vou dizer um negócio para você. Escuta para você ver se não é assim. Isso aqui é pesquisa. Você fica 40% ansioso por coisas que nunca vão acontecer. Quer um exemplo? 40% da sua ansiedade, da sua preocupação, dessa agonia que você sente, é por coisas que nunca vão acontecer. Como assim, Clarice? Isso é pesquisa e eu concordo completamente com isso. É você ficar ansioso assim, tipo, está sentindo uma dor? É um infarto. Eita, meu Deus, vou morrer. O menino ficou doente, meu Jesus, o que é que vai ser dele? O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser da minha família? Alguma coisa deu errado e agora acabou-se tudo. É agora que minha família vai perecer. Vou perder o meu emprego. Meu patrão não vai me perdoar dessa vez. Você sempre pensa o pior e sempre absorve algo que não vai acontecer. Você cria fantasmas na sua mente. Não é assim? Eu estou me lembrando agora de uma pessoa, uma pessoa que é muito amiga minha. E a gente compartilha muita coisa. Um dia ela foi viajar. Ela diz que é precaução, mas eu acho que é ansiedade. Sabe o que ela fez, essa amiga minha? Que a pessoa dela está me ouvindo agora. Ela escreveu uma carta para o marido, já achando que ia morrer, porque ia andar de avião. Eu acho que ela achou já que ia morrer. Aí ela escreveu uma carta para o marido, fazendo a declaração de amor. Veja, escreveu uma carta para o filho, escreveu uma carta para a mãe. Essa pessoa escreveu uma carta para a esposa do marido, a futura esposa do marido, que ia casar com ele, cuide dele. Meu Deus do céu. Eu estou rindo, mas é sério. E eu estou ilustrando aqui com essa mensagem, nessa mensagem, com essa história, para você entender que você sofre demais por algumas coisas que não vão acontecer. E aí o salmista diz assim, ei, você é cuidado, você é cuidada. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Aleluia. veja, 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 coisas que não vão acontecer, você já parou para pensar isso aí que está te perturbando? Seu filho está dando trabalho, se afasta todo o caminho do Senhor e você já está pensando que vai morrer, acabou a história dele. Ei, calma. quando o Senhor vem, quando o Senhor vem, Ele chega, Ele só aproveita e muda tudo. E você está aí se desgastando emocionalmente, adoecendo, morrendo já. Você está entendendo? Sabe, 30%, além dos 40% que a gente sofre por coisas que não vão acontecer, 30% é por coisas que não poderemos fazer nada por elas. coisas que não podem ser mudadas, coisas que passaram. Você sabia que você também sofre por muitas coisas que passaram? O que é que vai adiantar você sofrer? Nada. O que é que vai adiantar você ficar lá desenterrando, defunto? Não vai adiantar nada. Me fala, responde para você mesmo. Aquela, quem sabe um dia você já traiu? Quem sabe um dia você já fez alguém sofrer? Quem sabe um dia você já negou alguém algo que você poderia fazer? Quem sabe você foi injusto com alguém? Ou quem sabe você já sofreu na mão de alguém? Você já foi abusado, abusada? E você ainda sofre com isso. Mas você sofre de verdade como se tivesse acontecido hoje. Deus está dizendo nesta manhã, hoje é dia de libertação. Hoje é dia de nova história. Hoje é dia de apagar o que se passou e viver uma nova vida. Uma nova vida de paz, uma nova vida de abundância, uma nova vida de tranquilidade, de calmaria. O Senhor Jesus Cristo nesta manhã está apagando, está passando uma borracha. Aleluia! Aleluia! E eu profetizo aqui nesta manhã e isso não vai mais te tomar. Isso não vai mais te preocupar. Isso não vai mais te consumir. Isso não vai mais trazer inquietação para a tua alma. Porque o Senhor Jesus hoje está passando uma borracha marcha nessa história. Vai ficar só na lembrança. Aleluia! Uma lembrança antiga e que não mexe mais com você. Se você crer dar glória para Jesus, não adianta nada. Você não pode fazer mais nada por isso. Nada mais vai ser mudado. Passou! Você só pode mudar daqui para frente. Você está entendendo? é daqui para frente. É daqui para frente. Ah, Clarissa! Aleluia! Mas não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil para você. Mas se você crer no que Deus falou, está falado. Ele disse que ele passou uma borracha. Agora viva, erga a sua cabeça, siga em frente. E quando esses pensamentos maus quiserem te consumir e profetize que o Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Não perca tempo remexendo no que passou. Não perca tempo narrando coisas passadas para alguém ou até para você mesmo. Coisas que te fazem mal, coisas que entristecem o teu coração. Aleluia! Sabe outra coisa que a gente sofre por ansiedade? Eu já falei aqui, você que chegou agora, ou você que já está comigo, vamos relembrar. A gente sofre por ansiedade. 40% dessa ansiedade, eu estou falando aqui de uma pesquisa, é por coisas que nunca vão acontecer, que a gente fica pensando que vai acontecer, sofrendo com isso e não acontece. 30% é por coisas passadas, que não podem ser mudadas e que nos consomem, nos fazem mal, o que passou, passou. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Sabe por que a gente sofre também? por conta de críticas, críticas injustas dos outros. E eu vou te falar que eu já sofri demais com esse negócio. De uns anos para cá, o Senhor Jesus tem me feito uma nova pessoa e eu aprendi a parar de ser besta, a ficar me preocupando com o lixo que sai da boca dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você, muita gente critica você porque são pessoas frustradas, são incompetentes. Existem alguns tipos de pessoas que elas não conseguem sucesso em nada e elas só conseguem se projetar em cima dos outros, entende? Essas pessoas são frustradas, essas pessoas elas não conseguem, não conseguem nada sólido, nada palpável, essas pessoas elas não crescem e elas só conseguem crescer subindo em cima de alguém, entende? E aí elas criticam, criticam injustamente porque elas se sentem melhor, é alimento para elas, é doce, é gostoso, essa pessoa não consegue contar um feito seu, essas pessoas elas não conseguem mostrar ao mundo valores para se sentir bem, não, essas pessoas só conseguem se sentir bem falando mal dos outros, tenha muito cuidado porque você e eu também nós podemos ser assim em algumas áreas e aí essas pessoas elas criticam e você pode ser um alvo de críticas pela sua fé, pelas suas posições, por quem você é, enfim, e se isso te consome em nome de Jesus, é tempo de dizer Senhor, eu não quero mais me importar com as críticas, eu não quero mais me importar com as acusações, me blinda, blinda a minha mente, você vai morrer, você vai ficar aí, agoniado, sofrendo o tempo todo com isso, com crítica, porque ele falou lá no Facebook, porque ela falou lá no Instagram, porque ela está falando para a rua, para a vizinhança inteira, ei! Tem uma característica do pastor que eu quero falar com você, mas não vai dar mais tempo hoje para a gente entrar por completo, a gente vai falar durante a semana, mas tem uma característica do pastor tremenda, sabe o que ele faz? Ele nos defende, quando a ovelhinha está lá, aí vem o urso, vem o leão, o pastor está com o cajado, meu irmão, o pastor está com o cajado, bote para correr, pastor, aleluia, o pastor bota para correr, leão, urso, raposa, o que for, todo mal que vier de fora para dentro, o senhor bota para correr, preocupação com críticas, com acusações, são pedradas, o pastor defende, irmão, defende, veja, eu quero finalizar aqui que nós vamos orar, segura aí, 10% de preocupação com a saúde que só piora com a ansiedade, sabe quanto por cento de preocupação que é verdade que você devia se preocupar, sabe quanto por cento de problema real, zero vírgula oito por cento deu essa pesquisa, eita Deus, oito por cento dá para eu viver tão feliz, eu percebo aqui que se eu me preocupar só com o que realmente eu tenho que me preocupar, eu vou viver muito bem com saúde emocional, vamos recapitular aqui, eu sofro 40% por coisas que não acontecerão, eu fico fantasiando, 30% por coisas que passaram que não podem ser mudadas, por críticas, eu sofro com a saúde que só piora com a ansiedade, e eu sofro 0,8% com coisas reais, você está entendendo, o que é que eu estou querendo dizer aqui, Clarice, essas contas aí, me explica bem praticamente, pronto, eu quero dizer a você que mais de 90% das coisas que você se preocupa, você não deveria estar se preocupando, 90% ou mais do que isso das coisas que te consomem não deveriam estar te consumindo, então é hora de você despertar, é hora de você acordar, olhar para dentro de si, no dia de hoje, nesse início de semana, nessa segunda-feira, eu sei que tem um monte que você te preocupando, eu também, que eu sou humana, sou falha, sou cheia de limitações também, eu também fantasia um monte de coisa na minha mente, eu também engrandeço os meus gigantes, mas é hora de eu dizer, epa, por que tudo isso está me preocupando tanto, você já percebeu que depois que as coisas acontecem, por exemplo, você está preocupado com a coisa agora, depois que passa, e depois que você vence aquilo, você diz, nossa, por que eu perdi tanto tempo me preocupando com isso, veja, só deu certo, você já percebeu isso, mas você se deixou consumir, você perdeu noite de sono, você perdeu horas de agonia, aleluia, o Senhor está me convidando hoje a descansar no cuidado dele, o Senhor está me convidando hoje como um bom pastor, dizendo assim, olha minha filha, fica aqui juntinho de mim, porque nenhum mal te atingirá, porque eu estou contigo, porque eu cuido de você e te protejo, aleluia, eita Deus lindo, a gente continua com essa palavra amanhã, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso já falou muito ao seu coração, o Senhor é o teu pastor, de nada você terá falta, nada mesmo, aleluia, e a presença dele não te faltará na caminhada, vamos falar com Deus, são nove horas, mais seis minutinhos, nove e seis, mas deixa eu aqui, deixa eu ler o recado aqui, da Ayvili Soares, ela colocou aqui público, deixa eu ler, deixa eu compartilhar aqui com você, falando sobre a ansiedade, veja, é bem assim, irmã Clarissa, meu pai abriu seu exame de próstata, e começou a se despedir de todos, o médico foi, falou que ele não tem nada, veja só o pai, é porque o nome dela é um pouquinho diferente, cadê, até já perdi, Ayvili, ou dele, não sei também se Ayvili é um nome neutro, olha, depois me diz, você é meu irmão ou minha irmã, depois eu vejo, olha, veja, o pai, o pai, abriu o exame de próstata, ele mesmo deu o diagnóstico, e começou agora a se despedir de todo mundo da família, achando que ia morrer, veja só, veja o quanto que ele sofreu e fez a família sofrer, detalhe, que você não sofre sozinho, entende? Silvia, irmã Silvia, o cheiro, irmã Silvia, Ayvili, é Silvia, ah, é porque está ao contrário o nome dela, agora que eu entendi, está de trás para frente, irmã Silvia, vamos orar, irmã Silvia, veja, Jesus está despertando muitos, dizendo assim, descanse no meu cuidado, descanse no meu amor, descanse no meu zelo, filho amado, filha amada, eu estou contigo, diz o Senhor, Tchau, tchau.